Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin 2, jogo aí exclusivo para o Nintendo Wii. Na verdade exclusivo não, essa aqui é a versão do Nintendo Wii, né? Bom, no nosso último vídeo então nós havíamos participado ali do jardim das flores brancas, dos Pikmins, e hoje nós vamos voltar aqui para a floresta do Despertar, né? Para aproveitar agora os Pikmins brancos que nós temos, afinal os Pikmins brancos eles são capazes de além de atingir lugares mais altos, pelo menos pelo que eu percebi nas características deles, eles também tem a capacidade de destruir barreiras com veneno, ou seja, eles são imunes ao próprio veneno que eles mesmos utilizam na natureza, né? Vamos ver o que o Boradão ia falar. Bom dia, os Pikmins brancos estão alocados junto com os roxos, os dois tipos estão dormindo bem e não estão brigando, eu deixei eles bem confortáveis, você pode chamá-los da mesma forma que chamam os Pikmins roxos. Ok, beleza, vamos lá então, vamos chamar aqui os Pikmins, temos só 11 Pikmins brancos, tem que cuidar, cara. Vou precisar deles, cada um deles para fazer os objetivos. Vamos chamar os roxos, não, roxo eu tenho mais não, não tem? Não, tá aí, tá na mão, é o que eu tenho de roxo. E vamos chamar os vermelhos. Tá, primeiro vamos dividi-los. Calma, esses bichos não são de nada para a gente, galera. Relaxa aí. Quebra aí. Quebra esse aí, a gente vai pegar mais Pikmins, eu estou quase sem, né, cara? Beleza, depois tem que colocar os Pikmins que ficaram perdidos no meio, né? Ah, eles estão vindo de boa, acho que nenhum ficou perdido ali. Vamos chamá-los. Bom, aqui a gente tem alguns caminhos básicos para fazer, né? Você pode dizer, ah, vai nesse aqui, aqui tem água, aqui não rola. Vamos chamar eles aqui, chamar o Louie também, chamar todo mundo aí para nós. Vamos passar aqui por esse campo, acho que vai ter um inimigo forte por aqui. Deixa eu até dar uma olhada, molhado, até dar uma olhada. Ali em cima tem um item. Então aqui a gente pode fazer uma curva. Deixa eu me ver. Ali tem uma montanha. E aqui para a esquerda tem o quê? Ahá, é aqui que eu tenho que abrir. Tá, então vamos ter que dividir os Pikmins brancos, apenas os Pikmins brancos, quando eu roubar essa barreira para mim. Beleza. Enquanto eles trabalham ali, eu vou dar uma explorada para cá o que que teria, tá? Eu teria que passar por a água, tem um inimigo aqui. E esses ali são importantes para mim, né, cara? Queria muito eles. Tá, eu já entendi que vocês andam na água, cara. Olha lá. Pikmins azuis selvagens estão perseguindo as presas perto da água. Talvez observando essas espécies não podemos entender qual é a sombra bebida da natureza. Me desculpe. Eu estava humanitamente focado nisso. Agora, de volta ao trabalho. Então tá, né? Então aqui, para pegar eles eu preciso dos Pikmins amarelos que não existentes à eletricidade. Então não faz muita diferença o que eu fizer agora. Tá, além disso, eu vou dar uma procurada por mim mesmo, né? Além desse caminho. Vou dar uma olhada no mapa. Para cá a gente tem o buraco e para lá a gente só tem uma barreira. Tem um bicho grande aqui. Ainda bem que eu não trouxe eles aqui. Esse make aqui vai ser útil abrir, né? É porque tem um globo. Tá, eu vou ter que trazer os Pikmins brancos depois para cá. Talvez seja uma boa pegar meus Pikmins normais e atacar esse cara aqui. Derrotar ele já. Venho aqui. Enquanto os Pikmins brancos trabalham, vocês atacam esse bicho. Atacem! Não adianta, ele não pode nos vencer. Nossa, que fraco. Ele nos bateu. Acabamos com ele. Perfeito. Sem problemas. Então, alguns Pikmins aqui ficam responsáveis por levar essa coisa. Dois Pikmins, tá bom. Mais do que suficiente. Mas se bem que eles estão indo muito lentos, cara. Não, peraí. Eu vou dividir bem. Toma aí. Não, não. Peraí. Calma, senão vão tudo. Vocês não vão tudo. Vamos ver. E o resto aqui. Consegue levar mais rápido agora? É, mais ou menos, né? Vamos considerar que sim Os piquemins brancos ainda estão tendo trabalho quebrando essa barreira ali Enquanto eles estiverem quebrando ali, eu levo Enquanto eles terminarem de quebrar ali, né? Eu aproveito e levo eles pro outro lado Quando eles terminarem Pra poder mexer ali com outros piquemins Aquilo ali vai ser uma questão problema de peso, né? Que eu vou ter que executar Ou seja, eu vou jogar os piquemins roxos do outro lado da pedra E uma vai subir a outra Eu lembro porque uma vez eu fiz um Let's stream, né? Que é tipo um let's play Só que... Só que em live stream, né? Apenas online De piquemins 2 E eu cheguei bem... Eu não cheguei muito longe no jogo Eu cheguei bem pertinho de onde eu tô agora, né? Talvez alguns estágios pra frente E é por isso que eu tenho mais ou menos uma noção do que que acontece Vai ter um ponto que eu desconheço O que que tem que fazer, né? Vamos ver quantos piquemins vão nascer dessa brincadeira Nossa Serão uns 10 pelo menos E acho que nós não perdemos nenhum homem lá Deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação aqui Estão terminando Perfeito Aí eles podem retirar As coisas que estão nos impedindo E a gente pode começar a destruir a outra barreira venenosa Estamos com um terço do dia aí completado, né, cara? Não dá pra vacilar Vamos lá Vou levar vocês por aqui Foi ali Vai dar musiquinha, né, quando for Vai dar o... Tem umas lesmas ali, cara Acho que foi Não Não, que droga, cara Que demora Que vocês estão levando o seu precioso tempo, hein Tá, trouxe as outras tropas aqui, capitão O que podemos fazer? Não, Jonathan Nós temos que esperar Que eles terminarem Tá ruindo, tá ruindo Tá caindo o bagulho Caraca, só 11 piquemins brancos batendo é osso, né, velho? Podia ter feito diferente, né? Eu vou tentar isso no outro plano que eu tenho Ah, não Se bem que essas coisas ficam embaixo da fundação Então eu preciso realmente dos piquemins brancos desse lado aqui Porque eu achei que o fazedor de vireno estava do outro lado Mas ele está bem na fundaçãozinha mesmo Caraca, mas vocês são demorados, hein Destruam Pitwins Destruam Destrui por tudo quanto é lado, né, cara? Pronto, derrubaram Agora destruam essas coisas aí Os geradores de veneno Perfeito Venham aqui comigo Os brancos aqui vêm comigo Que vocês resistem ao veneno Eu vou levar vocês para o próximo objetivo E depois a gente já vai seguindo com os outros piquemins, né? Ali, ó Quero que vocês cuidem disso aí pra mim, por favor Todos aí trabalhando Mais um ali Pronto Vamos pegar o Lowy E vamos comigo Seguinte, ó, pessoal A gente vai ter que fazer um equilíbrio, tá? Então, peraí Os piquemins roxos, que são os mais pesados Vão ficar aqui Não, eles vão ter que ir pra lá, na verdade, pro outro lado, né? Eu vou ter que ir levantando eles aos poucos Ok Tá? Deixa eu ver se eu consigo dissipar eles aqui dentro Consegui, perfeito Agora é só jogar eles pra lá Eles vão fazer mais peso que a gente aqui E agora a gente tem uma quantidade boa de piquemins aqui em cima Tá? Agora a gente pode olhar A gente tem um negócio na água ali Que não vai nos servir Tem um dado ali Você tem um dado em casa? Tenho vários Tenho de quatro lados De vinte lados De trinta lados Agora até louco Levem aí, galera Tem uma fruta roxa aqui também Pra ver se é interessante Ver se a gente consegue pegar algumas Isso aí Derrubi o bagulho Subi aqui nem umas formiguinhas, né, cara? Pô, mas aqui eu não precisava ter feito toda essa quebradeira Dá pra ter toda a volta por trás, né? Ah, que burro Tá, mas eles vão levar isso aqui, né? Levem isso aí Quem puder vai levando Eu disse pra levar, cara Aí, ó Carrega aí O resto vem comigo Beleza Vem aqui, amiguinho Trazer os piquemins roxos pra mim Ah, agora vai ver a frutinha, né? Vamos ver Não é um item de dinheiro, né? Mas é aqueles sucos Incrível Essa fruta roxa contém uma essência ultra amarga Ela não parece ter qualquer valor monetário Mas eu devo pesquisar o potencial E traga mais espécimes Eu já tenho duas espécimes, né, cara? Eu tinha uma que era super spicy Que seria super picante, né? E agora eu tenho uma que é super azeda Sandy Gold Nome Totem da chance, né? Muito bom, cara Nome excelente, meu Ótimo nome Vocês podem vir comigo já, cara? Não tem mais por que a gente tentar subir ali Eu queria Só dar uma olhada mesmo Onde é que tá o O amigo Aqui, ó Então eu tô muito atrasado ainda, cara Vão demorar Vão demorar, velho Vamos dar uma olhada Pera aí Eu vou deixar vocês aqui num ponto de bala Deixar vocês aqui E eu vou buscar o resto do pessoal lá atrás Enquanto a gente vai trabalhando Olha os bichos subindo pra comer, cara Ó E Esse aqui é só do para comer Exatamente, né? Da noite Da noite Ponto para beber Será? Vem comigo Nós vamos ter que esperar os caras mesmo, cara Não tem muito o que fazer, não Eu posso só acumular as tropas Venham, tropas Vamos inspecionar os trabalhos Eu devia ter acesso a mais piquemins brancos Mas eu não tô afim de entrar nas cavernas de novo, né? Até porque ali eu já entrei E não adianta nada, ó Eles estão quase terminando o serviço Tá de boa O pessoal tá rápido hoje Ó, aí a gente vai construir uma ponte Pra lá Pra atravessar a água E pra levar aquela outra metade de globo, né? Já que a gente tinha pego a primeira metade Em outro local Ó, parece que quebraram muito mais rápido Meus ótimos piquemins Pronto, parou o veneno, né? Ai, caraca Eu não vi isso vindo Acabe com ele Pronto Morreu Tomei um susto aí, mas tudo bem Trabalhe aí Eles vão trabalhar rapidinho Já que é muita gente Aqui tem um globo E eu quero ver o que que tem pra cá Tem uns sapos Só Se eu pudesse jogar os piquemins Pro outro lado desse lago A gente podia construir mais bagulhos Mas eu não sei se os piquemins brancos Chegam até o outro lado Vamos ver se eles terminaram Terminaram, show Vem comigo E agora vocês vão carregar E solta um pedaço aí Olha aí, ó Outro pedaço do globo Vai valer bastante, né? Junto Espero, né? Fascinante Esse objeto é muito similar Aquele que você encontrou No vale do repouso Examinando isso aqui Eu posso conseguir extrapolar Novas informações planetárias Então tá, né? Vamos carregar Vem pro mundo Nossa, quantos piquemins Que absurdo Vou pegar aqui também O que que sobrou de piquemin? Sobraram só alguns, né? O apito vai ficar Tocando direto E aqui Não vai rolar Ainda não Eu preciso primeiro De piquemins azuis Pra atravessar isso aqui Pra depois abrir isso aqui E ter piquemins brancos Pra pegar lá É, isso aí não vai rolar não, cara Eu acho que O que dava pra fazer aqui, velho Sem piquemins amarelos Era isso Sem piquemins amarelos Que vão ser necessários Pra pegar os piquemins azuis aqui Então a gente vai ter que dar Um pinga-pinga Eu acho Tá, não tenho certeza Eu acho Que se a gente completar Esse globo aqui A gente vai ter capacidade Pra ir pra um outro lugar E indo pra outro lugar A gente consegue encontrar Outros piquemins Se Deus quiser Os piquemins amarelos, né? Que são os que a gente necessita No momento Pra quebrar aquela barreira elétrica Que eu mostrei pra vocês Estou carregando aqui Com uma força de 152 Uma força piquemin muito boa Quase o dobro agora, né? Do que eles precisam Pra carregar normalmente Eu posso já guardar Esses piquemins aqui Que eles não vão ser úteis Ah, não É bom aproveitar aqui, né? O que que é isso? Os piquemins Meus ótimos piquemins Vamos guardar eles aqui Vamos já arrancando Depois vamos guardando o resto, né? Não tem porque eles ficarem expostos Tanto tempo aqui ao ambiente Se eles não precisam mais Vamos lá Joga o resto aqui Peraí Pegar os branquinhos E agora vamos esperar Que eles levarem isso aí E a gente pode encerrar o nosso dia, cara Sem treta O cara falou que vai ter novas localizações do planeta Pra gente acessar E esse aí eu falei que era o planeta Terra Esse aí é o nosso globo, né? Globo Atlas Temos aí a segunda metade Com 200 Nome Projeção geográfica Esse hemisfério também contém o microchip escondido Eu vou tentar decriptar a informação De codificação completa Como eu tinha previsto Esse chip contém Informações adicionais De topografia As informações foram colocadas Na minha data base Eu devo chamar de survey chart Ok 30% do débito recuperado Bom Vamos guardar aqui então Os retos dos piknins A gente já aproveita E já vê se tem algum que faltou, né? Algum que ficou perdido pelo mapa Vai ter um tempinho Vamos jogar todos aqui Ver quando eles subirem todos Vai sobrar algum Sobraram dois no mapa Agora vamos ver Tá, tem um roxo ali perdido E o outro Só consigo ver o roxo Ok, vamos tentar resgatar aquele roxo então, né? Ele ficou preso Dobrando aqui a direita Vai, ele ficou preso lá em cima, né, cara? Hard Eu tenho que ir por trás Então não vai dar É ali, né? É, não vai ter como resgatar ele, infelizmente Vamos finalizar o dia É porque senão eu teria que pegar todos os piknins E pegar o elevadorzinho Então não tem como, cara Vamos dar um endgame aqui Um endgame this day, né? E vamos encerrar para podermos explorar um novo planeta No dia de amanhã Chamando todos os piknins Todos que eu podia chamar Estão ali, né? Infelizmente vão sobrar alguns do planeta Mas paciência Dois recrutas que acabaram se perdendo nas minhas ordens, né? É complicado Mas bons homens sempre vão embora Ó Dois piknins roxos foram perdidos Sentiremos a falta de vocês Sentiremos sua falta E assim Mais um dia é concluído Relatório de hoje Temos aí os fundos que nós recebemos Hoje foram 300 em fundos E mais uma oportunidade de chegar a outro local Número de piknins Acabamos aumentando para 93 Perdemos os piknins roxos, né? E temos aqui uma mensagem do chefe Dia 4 O Limor Bom trabalho eu tenho aqui Eu te promovo A gerente perennial Pressione C para dividir o trabalho E menos para delegar Mais para seus subordinados Espero que tudo corra bem Salvar, né? Mas nós que salva, botão Vamos ver ali se vai abrir um outro caminho Vamos, abre, 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 abre Aí, beleza Bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Pikmin 2 Jogo nessa versão para Nintendo E se curtiu o vídeo deixem um gostei Se gostaram dá mais edições favoritas Se estão no lado do canal Curtam o Let's Play e se inscrevam No mais é isso aí Muito obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oss Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui! Fui!